Música Eu quero estar junto a ti Porque é minha fé Te amo, é minha fé Te amo, meu amor Música Para essa roça Para te dar, me ar com essa roça Para te dar, meu amor O céu está tão lindo E vai chovar, onde o céu está tão lindo E vai chovar, onde o céu está tão lindo E vai chovar Aplausos Obrigada.